Música Representantes de conselhos tutelares do Estado se reuniram no plenário da Alerj nesta quarta-feira para o lançamento do novo sistema de informações para infância e adolescência, o CIPIA O evento foi promovido pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso e foi presidido pela deputada Carla Machado O CIPIA é uma base de dados essencial para os trabalhos do Conselho Tutelar e órgãos que asseguram os direitos à infância e adolescência Os indicadores integram informações com recorte municipal, regional e nacional formando uma base única sobre o cenário de violações aos direitos humanos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente Segundo a deputada, fazer o lançamento de uma ferramenta tão importante na Casa do Povo é fundamental para traçar caminhos que garantam efetividade às políticas públicas voltadas às nossas crianças e adolescentes O resultado desse trabalho vai embasar políticas públicas para que nós possamos realmente fazer com que os programas financiados pelos governos tenham uma melhor e maior efetividade O coordenador técnico do CIPIA apresentou o sistema e como funciona a nova versão aos conselheiros presentes e destacou a importância do uso correto da ferramenta e da solicitação dos municípios para a realização do treinamento prático aos conselheiros, suplentes e equipe técnica e administrativa Eles podem fazer esses relatórios e isso contribui então para o processo de elaboração de políticas públicas na área da infância e da adolescência Tanto para a prevenção das violações como também para ter políticas públicas para o atendimento à criança ou adolescente que teve seu direito ameaçado ou violado Nesse treinamento nós são dois dias de 9 às 17 horas onde nós passamos casos que eles vão então incluir e inserir no ambiente de treinamento do CIPIA E a gente está solicitando se for possível fazer um consórcio de dois, de três ou de quatro conselhos tutelares se juntarem para que a gente possa fazer esses treinamentos Durante o encontro houve amplo debate sobre a falta de estrutura dos conselhos tutelares e da resistência de alguns conselheiros em usar a ferramenta O presidente do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e assessor da Casa Civil destacou que o governo vai articular junto às prefeituras e demais órgãos competentes para estruturar a doação de computadores e pensar em soluções para outras demandas dos conselhos tutelares No entanto, ele lembrou que além da infraestrutura também é fundamental que os conselheiros façam uso do sistema pois é através dessa alimentação de dados que o Judiciário e o Poder Público como um todo terão real conhecimento das políticas necessárias para o Estado A sugestão foi justamente trazer esses computadores essa sugestão de levar esses computadores com a contrapartida de utilização porque a gente sabe que existe a demanda na necessidade desses computadores mas também se faz necessária essa conscientização e utilização pelos conselheiros Então são importantes esses dados para que ele escolha das ações e essas ações se tornarem políticas públicas Isso daqui é um caminho que deve ser seguido É o devido processo orçamentário legal que deve ser seguido